Amor, eu quero dar uma comidinha, amor. Tu quer dar uma comidinha? Quero. Não chegue, meu filho, que eu já tô pronta pra você, só pra você. E tu tá pensando que é o quê, hein? Dá uma comida, né? Que comida tu tá pensando que é? Qual é a comida que eu gosto, meu filho? Eu acabei de chegar do serviço, saí mais tarde de hoje, cheguei com uma fome danada, doido pra comer feijão, arroz, e tu vem me oferecer outras coisas, tu não tem vergonha, não? Tô tão cansada pra cozinhar. É? Aí como é que eu vou namorar se eu aguento também, acabando de fome? Não aguento, eu sei que tu vem, gente. Não aguento não, deixa de coisa. Pode você levantar e fazer comida pra mim. Eu não vou fazer comida pra ninguém. Vai sim. Eu vou muito, acho que eu sou empregada por acaso. Agora você tem obrigação de me satisfazer na cama, não? É, tu não tem obrigação não de fazer comida pra mim também. Eu não tenho não, obrigação é de dois. Aí tu não tem obrigação e eu tenho, né? Você tem, cumprir seu papel de esposo, satisfazer a mulher que você tem. Sempre o homem leva o fome na história, presta atenção. Lógico que manda é a mulher, meu filho não tá sabendo disso não. Agora, escutem, você tem a obrigação de vir matar a minha fome. Eu vou matar, eu vou matar, vou fazer comida pra mim e pra você então. Eu não tô com fome dessa comida não. Mas eu tô, mas eu tô. Eu não tô com fome disso aí não, eu tô de dieta disso aí. Só pensa naquilo, eu hein. Agora, de outras coisas, nunca vai ter dieta. Não vai, mas pra mim tem. Pra mim tem, que eu tomei a minha barriga de calor. Agora, pra outras pessoas não vai ter dieta. Que outras pessoas? Outras pessoas que quiser comer. Não é por nós. Tá oferecida assim, hein? Tá oferecida não, mas que não tem quem come em casa, tem que procurar fora. É, é. Então vá por fora, procure dentro, procura onde você quiser. Eu sei que eu vou procurar a minha comida. Não se preocupe não, eu não preciso procurar não. Eles que me procuram. Ah, se esconde, se esconde também. É. Tchau, tchau, tchau.